Yeah! Vai! Aleluia! Quero ouvir, vamos lá! Uma chuva diferente agora está se formando O que que é? Temporal de bênção e poder O calor tão glorioso invade toda a igreja Quanta autoridade vai? Quinhentos graus de puro Vou gostar de poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo O que que você? Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover linguagens estranhas por todos os lados Temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder Já começa a acontecer O fogo vai descer por esse poder Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos É a promessa de Deus Vejo milhares de anjos E o fogo vai descer por esse poder Desse lado tem vitória Desse lado tem vitória E o fogo vai descer por esse poder Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sendo o nome de Jesus Quem crê que nesse nome há poder Levanta a voz ainda um bravo de glória a Deus Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja Quem é a igreja de Deus aí? Temporal de bênção e poder É poder, é poder Um calor tão glorioso Destruindo tudo o que há de você 500 graus de puro fogo, santo e poder E já fez a enfermidade desaparecer E já fez o inimigo desaparecer Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover linguas estranhas por todos os lados E nesse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa, é a promessa de Deus O fogo vai nascer por esse poder É a promessa, é a promessa de Deus O fogo vai nascer por esse poder Aleluia! É poder! Aleluia! Já começa a acontecer Aleluia! 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 É a promessa, é a promessa, é a promessa Galera! Aleluia! Aleluia! Al habíanuflação! A promessa, é poder 1 de suicidal, é a promessa de Deus Continue tão em poder omelias por essa revealing E desenhos queイachtas我也molias com Deus Sil機度, Deus tem pardon Olha o Senhor sendo batizados, dando glória e ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Assim comigo lá em cima Já começa a acontecer Aleluia daqui Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Do invenso do meu plano Desse lado tem poder Eita glória Sendo batizados Aleluia o fogo cai Toda enfermidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Isso é pra quem crer, meu irmão, quem crer vai Aleluia o fogo cai Toda enfermidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus de puro O fogo santo e poder É poder É poder Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Hoje é dia, hoje é dia Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Eu recebo a unção de Deus Aleluia! É Eu quero mergulhar Nos rios do Espírito Entrar na dimensão Do sobrenatural E onde esses rios me levarem Eu irei E cada vez mais fundo eu mergulharei Que aquilo que, oh meu Deus Deserto em mim Por você será E a terra seca em mim se faz Mas não se ao E os poços e os valios Dentro do meu coração O que é que acontece, hein? Cheio de águas vivas É Mas sempre será Eu creio A cura logo vem, 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 vem E ninguém pode impedir Os rios do Espírito Estão passando por aqui A nuvem da unção Repousa sobre nós É hoje o dia Não há como impedir Eu creio Hoje é dia de Você que está em casa agora Em nome do Senhor, vai Eu venho Declara com a tua boca agora A unção de Deus pode invadir a tua casa agora Hoje é Hoje é o dia Que Deus determinou Eu creio nisso Eu recebo a unção de Deus Isso, levanta a sua mão Você que está em casa Você aqui, vai Hoje é dia de Eu recebo a unção de Deus Eu recebo a unção de Deus Mais uma vez Declare comigo Hoje é dia de Hoje é um dia Hoje é um dia Hoje é um dia E eu recebo Eu recebo a unção de Deus Hoje é um dia de Rompeu Hoje é dia de Eu recebo aí Na tua casa Na tua família Eu recebo a unção de Deus Eu recebo a unção de Deus É um som de Deus Um som de Deus Um som de Deus Aleluia Já na alva luz Do dia Lá estava a cena Que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua bênção lutou E jamais desistiu Jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção Na mão De tanto ele insistiu O anjo me tocou E abençoado Ele foi Eu quero ouvir, vai Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Não vou sair daqui Quando sei eu me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus Sobre mim Eu preciso, Deus Preciso de uma bênção Não vou desistir Aleluia Eu não vou desistir Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Quando sei eu me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus Sobre mim Sobre mim Sobre mim Eu não abro mão Da unção de Deus Na minha casa Na minha vida Sobre os meus filhos Diga isso A unção de Deus Quando invade A nossa vida Faz toda a diferença Não largava um anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção Na mão De tanto ele insistiu O anjo lhe tocou Lhe tocou Ele foi Ele foi Ele foi Eu profetizo hoje Essa nova unção Na tua casa Na tua vida Em nome de Jesus Não posso mais ficar Sem te sentir Nada vai impedir Diga comigo Sobre mim Sobre mim Sobre mim Preciso de uma bênção Isso vai Sem ela eu não vou Não vou sair daqui Quando o Senhor me tocar Sente, sente, Senhor Sente, sente, Senhor Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Ter-te Preciso de uma bênção Não vou resistir Oh, aleluia Não vou sair daqui Não vou Eu não abro mão Eu não abro mão Aleluia 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 O Todo Poderoso está aqui Eu não abro mão Mas um toque Irá mudar O destino de tua vida A tua história Eu creio Jesus Jesus, o Filho de Davi Está passando aqui Faz cura Pois a virtude Oh, coisa linda Toque agora Estenda a mão O Todo Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Toque a multidão E toque nele O Todo Poderoso está aqui Cristo já está, meu Deus Estenda a tua mão E toque nele Ele vai te curar Chame a atenção do Mestre Com tua adoração Toca nele pela fé Ele vai parar E vai liberar virtude pra você Creia nisso em nome de Jesus Um certo dia Uma mulher Já não tinha esperança Ela Você pode estar assim também Olha Ouviu falar o nome de Jesus Esse nome poderoso que curava E ele ainda cura A esperança Ela voltou Pois naquela hora que Jesus passava Mas existia uma multidão O que que ela fez? Ela rompeu Todo poderoso que foi cura E foi curada Eu creio Jesus, o Filho de Davi Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Até a orla Faz cura Pois a virtude Toque agora Toque agora Estenda a mão O todo poderoso que você está aqui Cristo já está passando aqui Robe a multidão E toque a multidão E toque nele E toque nele O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão e toque nele Ele vai te curar Ele vai, ele vai, ele vai curar você Todo poderoso está aqui Cristo já está Robe a multidão Robe a multidão O todo poderoso Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão Ele vai, ele vai, ele vai te curar O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Ele faz Ele ainda é o mesmo Ele opera o teu milagre O teu milagre O teu milagre Eu creio nesse Deus Aleluia E toque nele Ele vai te curar Receba a cruz Receba a cruz Receba a cruz O teu milagre Neste lugar Ele está aqui Aleluia Aleluia Glória a Deus Vamos lá Aleluia Aleluia Eu te amo Deus Eu amo te louvar Senhor Canta comigo vai Senhor Eu não vou me perder de ti Dos meus lábios Dos meus lábios Nunca sairá Um sim A tudo aquilo que deseja Ocupar O que? O teu lugar Dentro de mim Porque sou Povo escolhido Eu sou propriedade Eu conheço tua voz Quando chamas o meu nome Sinto a minha alma Estremecer Eu carrego em minha vida Glória Do Deus de Israel Não me curvo Ao pecado Levando a bandeira Prefiro ser fiel Minhas vestes já vêm Não vou me contar Com manjares Com antares Que não servem Pra te adorar Eu quero te adorar Deus E que sem ser Não vou me torrer Não vou negociar Vou me manter de pé Não abro mão Da o sol De vida O fim Guardando minha fé Aleluia Eu carrego em minha vida Glória Não me curvo Ao pecado Levanto a bandeira Meu filho ser fiel Minhas vestes já vêm Não vou me contaminar Com anjares Com anjares Com anjares Eu quero te adorar Minha essência vem de Deus Eu carrego em meu nome Não vou negociar Minha comunhão com o rei Vou me manter de pé Eu carrego em meu nome Eu carrego em meu nome Eu carrego em meu nome A minha mãe Eu carrego em meu nome Eu carrego em meu nome Guardando minha fé A minha mãe Guardando minha fé Oh, aleluia 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 Guarda tua fé em meu nome Porque aquele que tem essência O Senhor é o Senhor, frente a frente Eu sou o que é meu santo, o Espírito de Deus é vivo em mim Não provarei dos manjares o mundo De qualquer maneira eu não vou ficar Eu não sou daqui, o céu é meio lugar Não me concordo com a iniquidade Eu não colero de Isabel Estou amado contra a Babilória Revestido pela armadura de Deus Minha presença vem Não vou me corromper Minha comunhão vou rei Vou me morrer De vida até o fim Passando minha fé Não vou me corromper Eu não vou Não vou Não vou negociar Vou me morrer de pé Servindo até o fim Passando minha fé Até a volta do Senhor Até a volta do Senhor Eu quero estar de pé Aleluia Aleluia Glória a Jesus Vai haver festa no céu E vai ter anjos voando A igreja de Jesus Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo Se prepare meu irmão Pra com Jesus Se encontrar Vai haver festa no céu Eu vou Quem vai também Vai entrar glorificando Vai entrar glorificando Aquele grande banquete O noivo Vou abraçar Se prepare meu irmão Pra com Jesus Se encontrar Muitos crentes vão sumir Sem deixar explicação Carros vão desgovernar E perder a direção A igreja de Jesus Ninguém mais vai encontrar Foi arrancada daqui Eita Já está com Jeová Quem vai Quem vai Vai haver festa no céu Eu vou E a igreja de Jesus Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo Vou abraçar Se prepare meu irmão Se encontrar Vai haver festa no céu Eu vou Em nome de Jesus E você vai também Aleluia Naquele grande banquete O noivo Vou abraçar Se prepare meu irmão Pra com Jesus Se encontrar Eita Fogo 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 É o que está descendo agora Fogo 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 É o que está descendo agora Fogo Aí na tua casa também Meu irmão Dá lugar aí Este fogo é poderoso, é fogo Vai queimando o pecado, desfazendo todo o mal Igreja, muito fogo vai descer Até o crente gelado, diz aí Eita glória, aqui tem glória Glorifica, irmão, vai assim, ó É glória, é fogo e unção Aqui tem glória, 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 glória Eita glória, é glória que sobe É fogo e unção É tanta glória, eu vejo glória, aqui tem glória É glória, glória, glória sobre o altar Só ouço glória, glória em toda a igreja Faz o templo abalar É tanta glória, eu vejo glória É glória, glória, glória sobre o altar É muita glória, glória em toda a igreja Deus está neste lugar Tira a mão do bolso pra adorar, assim, ó Glória! Deus está aqui Glória! E vai operar Glória! É só você glorificar Glória! Está caindo aqui Glória! Sobre este lugar Glória! Sinta esse fogo te queimar É fogo de Deus, meu irmão Glória! Deus está aqui Glória! E vai operar Glória! É só você emprestar um pouquinho pro Jeová, meu irmão Glória! Está caindo aqui, glória Sobre este lugar, glória É muita glória de Jeová Vale um glória a Deus, aê! Aleluia! Vamos lá Obrigada meninos, obrigada meninas Obrigada pelo carinho Obrigada MK, obrigada Vidal Toda a equipe da 93 Obrigada Andréia Eu amo muito vocês Deus abençoe Edinho Obrigada Catita Rebenção A Bruna, o Rodrigo que estão aqui me acompanhando Obrigada de coração Aleluia É bom demais estar aqui A Jaque também que me maquiou Me deixou linda, maravilhosa, glória a Deus Valeu, Senhor Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos Quando Ele estende suas mãos Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Vai! Então, Louve Simplesmente Louve Tá chorando Louve Esquisando Louve Deus vai na frente Abriendo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Pega suas mãos Pega suas mãos Sua benção chegou Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender Obrigado Jesus Eu te amo Deus Quando Ele fica em silêncio É o que está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então, Louve Simplesmente Louve Louve, Louve Tá chorando Louve, Louve, Louve Precisando Louve Tá sofrendo Louve Não importa Louve Invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém Ele trabalha Ninguém abre Ninguém fecha Só o Senhor pode fazer isso por você Pega Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Isso, canta comigo, vai Aleluia 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 Louvor Aleluia Agora é o Senhor Exalte o Senhor Cante o Senhor Cante ao Senhor Oh, aleluia Glória ao nome do Senhor Como eu dou louvor A Ele a glória honra o louvor Para todo o Senhor Amém Eita glória Aleluia Casa, canta com a gente também, vai Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você vem Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênçãos Ele tem Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use A vitória nunca vem Porque a vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em tua frente está Deus abre o caminho nesse mar E você vai passar e cantar de lá E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos E você vai passar e cantar de lá E você vai passar e cantar de lá Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar Quem é ele que pode fazer o mar se calar Por entre as águas e cantar de lá O pé do... Porquê? Fez caminho no meio do mar O pernah do mundo que já ia passar Doutro lado com os pés enxutos Quem é o poder? O quê? Quem é o melhor? Então solta a voz pra adorar Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai redoar O hino da vitória Toda vez Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis Pode chamar esse homem Se passares pelo fogo não vai te queimar Se atrás não vão te afogar Passa logo o escravo que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Aleluia Vou seguir Os passos de Vou levar Eu vou levar Eu vou descansar Nos traços de Jesus Quando o crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela palma cantando, cantando louvor O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim Se carimbe-o ao seu lado ele não sente não Você está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Vem guardado desse jeito desistir porque Não desista, não desista, não desista, não desista não Nós somos cidadãos do céu Seremos arrebatados daqui Aleluia Aleluia Eu vou ver o Senhor face a face Aleluia 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 Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu bem Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu bem Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo É o Senhor Para sempre cantarei Aleluia Aleluia Se imagina no céu cantando No um grande coral É o Senhor É o Senhor Se você está cheio de Deus A tua essência, meu irmão Aleluia Vai se espalhar do Senhor Senhor Eu não vou me perder de Ti Dos meus lábios Nunca sairá um sim A tudo aquilo que deseja Ocupar O teu lugar Dentro de mim Porque sou o povo Escolhido teu Sou propriedade Particular Eu conheço tua voz Quando chamas o meu nome Sinto a minha alma Estremecer Eu carrego em minha vida Glória Do Deus de Israel Não me curvo ao pecado Levanto a bandeira Prefiro ser fiel Minhas vestes já lavei Não vou me contaminar Com manjares Com altares Que não servem pra te adorar Minha essência vem de Deus Não vou me corromper Não vou negociar Minha comunhão com o rei Vou me manter de pé Não abro mão do chão Servindo até o fim Guardando minha fé Eu carrego em minha vida Glória Do Deus de Israel Não me curvo ao pecado Levanto a bandeira Prefiro ser fiel Minhas vestes já lavei Não vou me contaminar Com manjares Com manjares Que não servem pra te adorar Minha essência vem de Deus Não vou me corromper Não vou negociar Minha comunhão com o rei Vou me manter de pé Não abro mão do chão Servindo até o fim Guardando minha fé Aleluia 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 Eu sou o templo santo O Espírito de Deus habita em mim Não provarei os manjares do mundo De qualquer maneira Eu não vou ficar Eu não sou daqui O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar Não me confoco Com a iniquidade Vou me manter de pé Não abro mão do chão Servindo até o fim Guardando minha fé Guardando minha fé O céu é o meu lugar Não vou me corromper Não vou me corromper Não vou negociar Aleluia Vou me manter de pé Vou me manter de pé Não abro mão do chão Servindo até o fim Guardando minha fé Aleluia 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 Yes Deus não rejeita a oração Aleluia Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar Ele não deixa não Não, não, não Basta somente Eita O que Deus Irá fazer Quando Ele estende Suas mãos Quando Ele estende Sua mão É a hora de vencer Vai Então ouve Aleluia Simplesmente ouve A dor é a dor Precisando ouve Precisando ouve Tá sofrendo ouve Não importa 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 ouve Deus vai na frente Abriu do caminho Quebrando as correntes Quebrando as correntes Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele trabalha Atra o que nele confia E a vida contigo E a vida contigo E a sua esmalha Sua bênção chegou Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Vem Elaine É uma alegria muito grande Ver esses meninos Adorando o nome do Senhor Vem cá Marina Marina vem A gente vai cantar junto Pega o microfone aí A gente precisa entender O que Deus está falando Pois é linda Jesus Aleluia Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Vai Belinda Basta sua mente esperar O que Deus está falando Aleluia Vai Marina Adora Senhor É o que igreja? É a hora de ver Te beijer Então Simplesmente É o que igreja? 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 Vamos lá em cima, vai! Vamos lá em cima, vai! Vamos lá em cima, vai! Já na alma, a luz do dia lá Que me pressionou Um anjo... É! Não para não, irmão! Jamais, jamais desistiu Não largava o anjo Não sairia 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 Nada vai impedir Nada vai impedir Nada vai impedir Nada vai Preciso de uma dessa, não vou desistir Aleluia 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 Você quer, meu irmão Você quer, meu irmão? Você quer, meu irmão? Você quer, meu irmão? Aleluia Aleluia Oh, glória, Jesus Deus é maravilhoso Maravilhoso! 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 Obrigada, Deus! Obrigada, Deus! A Tua palavra esconde a Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor, a Tua Palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei, meus dois talentos são pra Te servir, meus dois preciosos são Teus, não vejo razão na minha vida, sem Ti, Tu és meu Senhor e meu Deus